Bom pessoal, então agora a gente vai implementar esse exemplo aqui, tá certo? De consumir o web service. Então veja pessoal que o próprio Indev Mobile aqui, na verdade, isso aqui serve para todos eles, tá? Não importa se é o Indev, se é o webdev, se é o Indev Mobile, a forma de você consumir é o mesmo. Inclusive, ele mesmo, ele traz aqui um exemplo, certo? Que é, deixa eu ver aqui, aqui ó, que é o GlobalWeather, certo? Que deixa eu ver aqui qual que é, exatamente esse cara aqui ó, vamos voltar aqui, ó, veja só pessoal, é exatamente esse cara aqui ó, tá vendo aqui? Só que ele tem que ser o WSDL dele, então olha só, aqui o WSDL dele que a gente tem que usar ó, se tu for olhar esse link aqui ó, é exatamente o mesmo link que ele está mostrando aqui, tá certo? Então agora a gente vai implementar já isso daqui, aqui dentro do nosso Indev Mobile aqui, onde é que nós estamos, aqui. Então o que que nós vamos fazer, pessoal? Vamos clicar aqui, vamos criar um novo projeto, olha só, vamos criar um novo projetinho aqui, eu vou chamar então aqui de projeto, 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 envolvendo web services, certo? Então aqui a gente pode estar tratando aí, várias questões de web services, tá ok? Aqui temos ele, vamos pegar aqui um menorzinho aqui, não vai usar, aqui também, não quero banco de dados, certo? E aqui a gente poderá estar se comunicando com o banco, tá ok? Então pessoal, é o seguinte, primeira coisa que eles vão fazer, aqui é o seguinte, nós vamos criar aqui, até deixa eu já criar aqui de uma vez, deixa eu criar aqui um, esse exemplo aqui, nós vamos fazer então exatamente esse exemplo aqui, do global reader, certo? Eu vou dar, até vou dar esse mesmo nome aqui, tá ok? Ctrl C, e vamos salvar esse cara aqui, certo? Ok, então esse cara aqui, esse nosso primeiro exemplo aqui, botão direito aqui, first aqui, certo? Aqui eu só vou colocar aqui um videoaulasneri só pra, certo? e vou botar ok, beleza? Coloquei também uma imagenzinha aqui, e agora então a gente pode estar trabalhando com esse negócio da temperatura, tá certo? Vamos botar um botão aqui, certo? E aqui, botamos aqui, converter temperatura, certo? Beleza, então pessoal, o que que nós vamos fazer? Nada mais do que ele tá mandando nós fazermos aqui, olha só, então primeira coisa que ele tá dizendo, ó, primeiro, no projeto, no painel do projeto, você vai lá em importar, certo? E nós temos aqui, importar o web service, então, simplesmente a gente vem aqui, ou pode ser aqui mesmo, ó, tá vendo que tem um web service aqui? Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos importar, botão direito, use a web service nesse projeto, certo? Ok, E aqui a gente coloca o endereço WSDL desse nosso projeto, veja que se tu olhar aqui nele, aqui, ó, veja que aparece exatamente essa mesma telinha aqui, ó, tá vendo? Então não tem mágica, tá pessoal? Eu só tô fazendo o que ele tá me mandando fazer aqui, ó, certo? Então aqui nós vamos botar exatamente o endereço WSDL, esse endereço aqui, Ctrl C, vamos voltar esse cara aqui, Ctrl V, e agora vamos mandar ele importar, tá certo? Veja, vamos dar um OK aqui, aqui, ó, veja que ele foi importado, se tu olhar aqui, pessoal, olha só que legal, ó, olha o que foi que aconteceu, ele importou, se tu olhar aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, vamos voltar aqui, certo? Olha o que que nós temos, getCitiesByCountry, olha o que nós temos aqui, ó, getCitiesByCountry, olha o que nós temos aqui, aqui, getCitiesByCountry, certo? O que que pede aqui, ó, country name, então se tu vier aqui, ó, o que que nós temos aqui, ó, getCitiesByCountry, temos aqui, ó, aqui, ó, country name, certo? getCitiesByCountry name, então olha só que legal que é isso aqui tudo, então, ele já traz tudo aqui, ó, city name e country name, então olha só, se tu vier aqui no outro, esse cara aqui, ó, city name, country name, olha aqui, ó, city name, country name, certo? Se eu vier só naquele outro aqui, vai ter aqui somente o country name, aqui nesse outro aqui, tem somente aqui o country name, tá certo? Então agora, como que nós vamos fazer aqui pra mostrar aqui pra vocês, olha só que simples que é, vamos vir aqui, código, certo? Isso aqui agora, pessoal, é a mesma coisa que a gente tem lá no curso de WebDev, tá ok? Então o que que nós vamos fazer? Veja que nós temos aqui, ó, por exemplo, vamos pegar esse, nós vamos informar aqui um país, e um nome, eu acho que vamos pegar esse exemplo aqui, ó, acho que ele é mais útil, a gente vai formar um país, uma cidade, Porto Alegre, e vamos botar aqui um país, Brasil, e aqui a gente já vai invocar, já vai trazer, então, aqui a umidade relativa do ar, a temperatura, etc, etc, tá ok? Então é isso aqui que nós vamos fazer, ou seja, a gente vai pegar esse GetWidder aqui, tá certo? E as respostas, a gente vai ter nesse result aqui, nós vamos obter aqui a resposta, tá certo? Então vamos lá, como é que eu faria, pessoal? Simplesmente, nós pegaríamos esse GetWidder aqui, ó, certo? E onde é que nós temos aqui? Então aqui nós pegaremos, então, simplesmente pegamos esse GetWidder aqui, ele já traz aqui, só trocamos aqui, botamos aqui o nome para essa variável aqui, certo? Poderia ser, então, aqui, então, pega dados, cidade, enfim, certo? Pega dados, nome, cidade, ok? E aí, pessoal, o que nós temos aqui? Veja que nós temos aqui um City Name aqui, certo? Em que a gente poderia, então, pegar esses dados, setar esses dados para algum lugar. Então, como é que nós vamos fazer? Isso aqui, agora, a gente vai pegar através desse pega dados, cidade aqui, certo? Então, se você vier aqui, vamos botar aqui, Ctrl V, certo? Se você vier aqui, botar um ponto, olha o que aparece, já aparecem os dois aqui, ó. Então, vamos colocar aqui o Porto Alegre. Porto Alegre, certo? Vamos colocar aqui também o ponto Country, certo? Que vai ser o Brasil com Z, certo? E com isso, agora, a gente já consegue obter a resposta, através desse GetWidderResponse aqui, ó. Certo? Vamos aqui, então, mostra dados, cidade, certo? Que é esse cara aqui. Então, esse mostra dados aqui da cidade. Então, ele vai receber, certo? Exatamente esse GetWidder aqui, certo? Passando aqui o pega dados da minha cidade, certo? Opa, 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 peraí, não. Ainda não implementamos isso. Agora sim, aqui a gente vai estar implementando ele. Vamos botar aqui um info. Vamos mostrar aqui o mostra dados da cidade, certo? Ponto. GetWidderResult, certo? Que é exatamente o resultado que eu quero, que é esse cara aqui, ó. Estão vendo aqui? Então, dele, desse meu response, nós temos que o GetWidderResult. Então, dele aqui, a gente vai botar aqui o valor dele, certo? Ou seja, ele vai ter que retornar, pessoal, exatamente isso aqui, ó. Certo? Vejam o que nós botamos lá. Porto Alegre, Brasil. Mandamos. O que foi que ele retornou? Retornou todas as informações aqui, ó. 68, não sei o que, 23C. Essas informações aqui. Então, vamos testar ele para ver se está funcionando. Vamos ver aqui. Olha só. Na verdade, não é converter... Bom, olha só, pessoal. Que show de bola. Vejo que funcionou aqui perfeitamente. Olha só, pessoal. Aqui, ó. Mostrou aqui dados de temperatura, certo? Olha aqui, ó. Que legal. Ó, 23 graus Celsius, tá? Em Porto Alegre, agora. Então, muito legal mesmo isso daqui, pessoal. Tá certo? Então, aqui, na verdade, não seria aqui dados da cidade. O nome é certo, né? Dados Cidade. Certo? Ok? Show de bola aí, pessoal. Vejo que já está funcionando com isso. Vocês agora já sabem, então, como fazer para consumir um web service aqui no Indev Mobile. Um grande abraço. Até mais e tchau.